Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá certo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer para vocês aqui um pãozinho maravilhoso, um pãozinho chamado croissant, que a massa é simplesmente maravilhosa. Então eu não poderia deixar de trazer aqui para o canal. Quero agradecer as minhas amigas e meus amigos aí, tá certo? Que vem se inscrevendo aí no meu canal. Maravilhoso, tá certo? Para mim ver o pessoal aí se inscrevendo, principalmente aí comentando. Quero deixar uma lua especial aqui, tá certo? Para quatro amigas aqui que vem sempre escrevendo. Eu posto um vídeo e ela vem sempre escrevendo aqui, tá certo? Que é Miriam, Nilceia, Samara Cassiano e Rosilda Luciana, tá certo? Quero deixar aí um abraço forte aí, tá certo? Muito obrigado. Tomara que essa amizade aí dure eternamente aqui, tá certo? Vamos embora para a nossa receitinha? Aqui eu tenho 900 gramas de trigo, deixei 100 para salvar. Uma colher de sopa rasa de sal, dois ovos inteiros, 500 ml de leite integral, duas colheres de sopa de margarina, dois sachetes de fermento biológico seco de 10 gramas, 20 gramas de fermento biológico seco, e cinco colheres de açúcar. Lembrando que os ingredientes estão em temperatura ambiente, tá pessoal? Vamos colocar logo o açúcar, o sal, vamos dar uma pré-misturada, vamos colocar o fermento biológico seco, agora nós vamos colocar o nosso leite, os ovos, e a nossa margarina. Agora vamos misturar. Vamos colocar a mão na massa, vai melar um pouquinho a mão, tá pessoal? Mas daqui a pouco vai ficar do jeito que a gente quer. Vamos farinhar um pouquinho a nossa bancada. E vamos colocar a nossa massa. E vamos salvar, tá bem pegando ainda, vamos salvar aí por 10, 15 minutinhos. Fazer assim, é que ela sai. Nós vamos polvilhar um pouquinho aqui de lado, Pra gente fazer aqui ao redor dela. Polvilhar ela de lado, pra ela descolar. Certo? Pronto. Com ela polvilhada, não vamos deixar de cansar. Como aqui eu tenho 1 kg, eu vou partir em 8 pedaços. Vamos boluar assim, ó. Embolar ela um pouquinho. E deixa ela aqui descansando. Um planinho aqui, só pra não pousar nenhum bicho. Deixa eu descansar aí por 20 minutinhos. É só deixa eu descansar aí por 20 minutinhos. Afastar aqui pra gente, porque eu não tenho muito espaço. Vamos colocar um pouquinho de trigo. Tá mais fácil aí de trabalhar. E vamos abrir. Um círculo, tá pessoal? Tentar fazer o melhor aí que der pra fazer um círculo aí, pra ficar bonitinho. A gente tentar aqui abrir no mesmo nível. Tá mais fácil. Tá mais fácil. Agora eu vou pegar a manteiga, tá pessoal? Tem que ser manteiga. Pode ser margarina não. Vamos colocar um pouquinho aqui, deixa eu ver. E vamos colocar essa em cima. Vamos ajeitar, né? Tem que ficar igualzinha, tá? E vamos abrir a outra do mesmo jeito. Vamos passar a manteiga de novo. E assim todas, tá? Não precisa ser demais não. E outra, tem que ser manteiga, tá? Vamos pegar a última aí, pra gente terminar o processo. Pronto. o último processo. Agora vamos fazer um círculo, dar uma esticadinha aí. vai ficar mais ou menos aí uns quarenta centímetros, tá? Pronto. Olha que crescida ela deu, né? com a minha lâmina de corte de massa. Olha. Aí você pode fazer com a faquinha também, tá? Vou cortar o meio. Tá certo, olha. Tentando dividir aqui mais ou menos no meio. E aí eu vou rechear com queijo mussarela, mas pode ser qualquer recheio, tá? E aí eu vou rechear com queijo mussarela, mas pode ser qualquer recheio, tá? Vou fazer uns dois aqui pra vocês verem. Já, olha. Ainda vai dar uma boa crescida, tá certo? Vou colocar em nossa forma. Agora eu vou, ó, uma hegeminha de ovo passar em cima, tá? Vou passar pouco. Pronto, agora eu vou colocar no meu forno pré-aquecido a cento e oitenta graus. Eu deixei ele dez minutinhos antes, tá certo? Ligado, adiantado. E agora eu vou só colocar os pãezinhos, tá certo? Então, pessoal, vamos experimentar a nossa delícia. Olha como é que ele ficou, olha. Olha pra aqui, ó. Olha que sensação. O recheio pode ser da sua preferência, tá certo? Olha como é que ficou descascando, ó. Delícia. Agora eu vou tomar um cafezinho com ela, com minha esposa. Tá no café. É. 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 Tchau. Hum, uma delícia, gente. Passam aí que eu tenho certeza que vocês vão amar. A massa é bem fofinha, bem soltinha. E como ele falou, o recheio, vocês podem colocar do que vocês quiserem, né? Calabresa, porque a moça fez de queijo. Vocês podem colocar calabresa, presunto, enfim, do que vocês quiserem fazer. E façam, viu? Que vai ficar uma delícia. E como é a primeira vez que eu fiz essa massa, tá certo? Então eu fiquei com medo de botar muito queijo, pra que o queijo tem mania de a gente colocar na massa e ele explodir, né? Sair dos lados e procurar uma brecha. Mas ficou muito bom. Mas a massa está incrível, tá certo? O próximo que eu fizer agora eu vou colocar outro recheio, vou colocar calabresa ou eu vou colocar frango. O próximo que eu fizer agora eu vou colocar. Então eu vou colocar na frente. Vamos lá.